O Instituto Federal Campos Barretos realiza nos dias 6 e 7 de junho o segundo encontro de agronegócios gestão em prática com palestras e outras ações voltadas ao público que atua ou está em curso para atuar neste segmento. Os palestrantes convidados no dia 6 são Marcelo José Carre do Instituto Federal Campos São Carlos e Clodoveu Nicola Colombo Júnior, do CAT enquanto que no dia 7 os palestrantes serão Daiane Ribeiro Cunha e Costa Chiari da Usina Guarani e Dr. Luiz Eduardo Gaia da Uni Arara. A professora e doutora Lúcia Borges deu mais informações sobre o evento destacando que os organizadores estão solicitando a colaboração de um litro de leite a título de contribuição. Então nós temos tanto estudantes, pessoas que fazem cursos inerentes à área do agronegócio e nós temos também produtores rurais, outras pessoas que se interessam nesse tema. Então nós temos aí dois dias de evento, sendo que no primeiro dia a gente vai tratar de assuntos bem específicos como citricultura, a questão de produção do leite, vamos tratar desses assuntos sempre abertos a perguntas. Já no segundo dia o foco é em gestão, porque o nosso grande objetivo nesse segundo encontro é focar nessa questão da gestão do agronegócio e da importância, independente do tipo de cultura que você tem ou do tipo de serviço que você faz relacionado ao agronegócio, é muito importante que você tenha uma boa gestão. Então no segundo dia nós vamos focar nessa questão do perfil, do profissional de trabalho para atuar no agronegócio, no mercado para o profissional do agronegócio e também um foco financeiro que a gente chamou de como você lidar com o agronegócio, com esse foco aí da gestão nesse momento de incerteza. E teremos também ao final do segundo dia uma mesa redonda onde a gente vai trabalhar a questão do mercado de trabalho para os profissionais técnicos em agronegócio. Então assim, é um evento totalmente voltado para o que o mercado hoje está carente, está precisando de informações e envolvendo públicos que têm uma total relação com os temas que nós estamos trabalhando. E esse, o nosso encontro, ele tem assim uma especificidade, um ponto bastante interessante que é que nós estamos, para os participantes, eles têm a oportunidade de participar do evento e eles podem também ajudar uma instituição carente aqui de Barretos trazendo um litro de leite que o ano passado nós fizemos essa doação e foi assim muito bem sucedida. Este ano então nós estamos repetindo a mesma campanha, então vocês que querem aí entender um pouquinho do agronegócio venham participar do segundo encontro de agronegócio aqui no Instituto Federal de Barretos, Instituto Federal de São Paulo de Barretos e tragam um litro de leite que ele vai ser doado para instituições carentes aqui da nossa cidade. O evento vai acontecer então nos dias 6 e 7 de junho, na próxima semana, segunda e terça-feira, o horário é das 19 horas às 22h30, então nós começaremos aí o credenciamento dos participantes às 19h, ok? Vamos começar as palestras por volta de 19h30. Obrigada. 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 Obrigada.